Você, já ouviu falar sobre a doutrina Bush? Então bora pra nossa aula! Foi um dos aspectos mais marcantes do século XXI, pois afetou as relações internacionais dos Estados Unidos, conhecido como doutrina Bush, criado pelo presidente George W. Bush. Tudo iniciou no dia 11 de setembro de 2001, quando o ataque à Torre Gêmeas, conhecidas como World Trade Center, prédios que eram símbolo do poder econômico dos Estados Unidos, foram derrubados por ataques terroristas. Em resposta aos ataques, o presidente atribuiu um pronunciamento, declarando guerra ao terror, já que os ataques à Torre Gêmeas afetaram a economia mundial. A doutrina define alguns princípios. O primeiro foi a definição do eixo do mal, que correspondiam a países que possuíam potencial para as práticas terroristas, como Irã, Iraque e Coreia do Norte. Segundo o departamento estadunidense, esses países possuíam armas nucleares e de destruição em massa, constituindo grave ameaça para a segurança mundial. Outro detalhe era chamar a guerra preventiva, que eram ataques a grupos que ameaçavam o interesse dos Estados Unidos, como a guerra do Iraque e a guerra do Afeganistão. Outro detalhe foram as relações internacionais, que geraram o enfraquecimento da ONU, atendendo os interesses apenas dos Estados Unidos. Os resultados dessa doutrina foram desastrosos, pois não solucionaram os problemas dos países, geraram gastos de trilhões de dólares para manter operações do exército atuantes na guerra ao terror. Gostaram da aula? Então deixa o like e inscreva-se no canal. Os americanos colocaram o grande aeronave do exército atuantes neste ano. Shock e awe. Eles acreditam, errado, que essa foi a forma de fazer o meio da vida mais segura para todos.